Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Então, mas eu fui... com 22 anos eu cheguei no Rio de Janeiro Um mês eu casei com um cara Um mês? Um mês de Rio de Janeiro nunca tinha pego o cara, cheguei no Rio de Janeiro, casei Como assim? Você nunca tinha ficado com o cara? Não Você descobriu no Rio? Eu acho que um pouco foi para isso também Ah, entendi Eu saí do Rio Grande do Sul, você estava confuso Eu já sabia, eu acho, mas não tinha coragem de fazer no Rio Grande do Sul Mas lá era mais diferente, você já falava o Rio Grande do Sul E aí não tinha... Você falou no Rio é mais liberal, no Rio é mais de boa É, daí eu cheguei no banheiro da C&A, casei com o cara Rio de Janeiro Ah, foi o do banheiro? Abuse e use Daí casei com um, daí já emendei com o outro e com o outro Então eu fui toda a minha vida... No banheiro da C&A? No banheiro da C&A Não, mentira, você perdeu a virgindade no banheiro da C&A? Não, foi só um... conheci Como assim? Conheci o cara no banheiro da C&A Como assim? Conhece alguém no banheiro? Ué, o cara está me jantando também Pá, manjou a rola, manjou a rola Aliás, eu acho que é por isso... Nossa, bonita sua bermuda na C&A Abuse e use, me abuse Use e abuse Eu acho que é por isso que na Renner não tem banheiro, né? Nossa, lá em Porto Alegre tem Eita, bomba muito Mas aí eu casei e já emendei com o outro e com o outro Então eu sempre fui casado Viado, casado Entendi A primeira vez que eu estou solteiro é agora Então... Está meio perdido, né? Bem perdido Você está muito perdido? Bem perdido Se quiserem, manda nudes no meu direct É porque assim, vamos lá Arroba Becker Diego Repara que quando você está casado, você fica mais caseiro mesmo Casado Sim Quando você está solteiro, você fica doido Então, é vida louca, é vida... É rua Não é? É rua porque você... Então, mas eu acho que é isso que dá o pânico, dá a depressão no carro Porque você quer ter alguém para conversar, você quer ter alguém para... É uma idade, né, meu? Sim E eu estou numa idade esquisita também Que eu já não sou novo e não sou velho Então eu fico no meio do caminho Fala, caraca, será que eu estou... Estou triste, é um velho triste, bicha velha Será que eu sou bicha velha?